Oi gente, tudo bem? Meu nome é Val Célio Mendes, aqui do canal da Val Célio Mendes, mas pode me chamar de Val, porque afinal de contas, né, cada vídeo nós estamos criando mais, mais, mais intimidade. E hoje é 9 de junho, na verdade, eu acho que já passou da meia-noite, deixa eu ver, já passou da meia-noite, é 10 de junho. Foi o meu chá raiá bar, né, que foi junto com o meu amor. E agora eu vou abrir os presentes. Dessa vez eu fiz diferente, eu fiz a lista na loja Superlar, aqui de Barra Mansa, que é a cidade do meu noivo, e bora conferir se deu certo. Eu fui lá, bonitinho, junto com a minha sogra, nós montamos a lista de presentes e as pessoas foram lá escolher, né, agora eu vou abrir os presentes junto com vocês. Aqui uma tábua de pizza, redonda, né, eu tô aqui com uma amiga, a Laís tá aqui comigo, ela tá me ajudando. A produção. Então, gente, primeiro presente, eu vou fazer rapidinho, gente, porque são muitas coisas e o vídeo fica longo, e eu sei que vocês só querem ver mesmo o que eu ganhei, então bora, bora, né? E tudo, a cor que eu escolhi, eu escolhi tudo marrom, bege, preto, branco, pra que tudo combinasse, né, entre si. Vocês já sabem disso, se você não viu o outro vídeo, dá certo? Não dá certo. Nem sei que dá certo, né? Mas a gente tenta aqui, Brasil, né? Tenta, a gente consegue, vambora. Mas quem me deu, não fique triste, eu fiquei muito feliz. Mesmo assim, vai ser um gelinho daqui muito bom, muito obrigada, tá, gente? Não fica triste. Porque a gente tá aí, né? A gente quer só comemorar no divertido, né, amiga? Ai, que lindo, olha, uma jarra de água. Amei. Beautiful. A gente, já temos água pra beber na nossa casa. Isso aqui que eu tô curiosa pra ver. A minha amiga acertou o que ela falou que é uma... O que você falou que é? De mel? Mel, porta mel. Porta mel. Eu ia falar uma melzeira. Pode ser uma melzeira o nome? Ó, acertou. Olha, gente, que chique. Tá focando. Que chique. Ai, gente, isso aqui é vidro, né? Vidro vai pra esse lado aqui, que é a área dos cuidados. Vambora, bora, bora. Agilidade. Próximo presente. Ai, eu não gosto quando as pessoas embrulham assim, porque fica muito difícil de abrir. Ai, vou deixar esse aqui pra depois. Próximo presente. Ah, assim que é melhor, ó. Mara. Próximo. Nossa, eu lembro. Ai, o tapetinho do banheiro. Olha que lindo. Que fofo. Ai, que maneiro. Que maneiro. Isso, você acertou a negra? Não. Isso aqui também que é esperto da telemástica. A gente tá aqui abrindo presente, mas doida foi pra vocês o amigo. Ah, isso aqui eu lembro. Ai, é um... Aquele negócio de botar escova de dente de banheiro. Olha, que lindo. Viu, gente? Adorei. Mais, 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 mais. Ai, jogo americano. Ai, que lindo. É daquele de pauzinho. Parece que nem foi o que eu escolhi, né, gente? A surpresa, mas esse aqui eu escolhi. Achei ele muito lindo. Ele é muito lindo mesmo. De pauzinho. Nossa, que lindo. Adorei. Acho que eu ganhei duas coisas iguais. Será? Dejavu. Dejavu. Não sei se foi a minha sogra que falou que eu precisava de dois. É bom. É bom? Aí, minha amiga aqui é dona de casa, falou que é bom ter dois. Hum, isso aqui eu acho que foi aquele que você acertou, né? Ai, medo de abrir, gente. Nossa. 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 É uma tábua de vidro. Ai, que linda. Ó. Vamos. Colocar aqui na área do vidro. A gente tem que ter mais cuidado. Mais um. Ai, a bandeja. Isso foi super fácil de abrir. Essa aqui foi uma das coisas que eu não esqueço. Que eu falei, ai, tomara que eu me escolhi uma bandeja. Não sei porquê. Eu queria muito essa bandeja. Que bom que ela veio. Ai, eu achei ela tão bonita. Ela faz aquele, aquelas bandejas de filme. Que faz o pezinho. E tira o pezinho aqui embaixo. Ai, que gracinha. Eu nunca pensei que eu fosse ter uma bandeja dessa. Parece bandeja de... Que rico, né, gente? Olha. Olha que linda. Uma frigideira. Olha, gente. Muito bonita. Vou mostrar mais uma vez. Muita, você é tanta desse aqui pra mim. Obrigada. Obrigadinha. É Laís. Vocês conhecem a Laís? Ela parece muito por aqui. Então, né? Olha, esse aqui é um galeteiro. Que coloca vinagre, né? Azeite, desculpa. Paliteiro, açúcar. Olha que frio. Junto com aquele kit de cozinha. É isso aí. Mais um. Gostei. Mais, 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 mais. Ai, sempre útil, né, gente? Ah, é boleiro. Porta-bolo. Não tinha ganhado um porta-bolo ainda. Olha que fofo. Ai, eu gosto tão bonito aqui dos bolos. Com tampa em cima. E um de arroz. Eu nunca sei a diferença de arroz e macarrão. Mas eu sei que no meu outro chá eu ganhei um e aqui eu pedi o outro. Então, se eu ganho de macarrão no outro chá, esse é o de arroz. Se eu ganho de arroz, esse é o de macarrão. Não me pergunte a diferença. Sei que a minha sogra falou que tem. Eu com esse lado. Então, desse lado acabou. Ah, tem um esfremedor de alho. Hum, várias coisinhas. Abridor de lata. Um esfremedor de alho. Muito útil. Olha que abriu pra mim. Vamos ver. O que tem dentro? Pregador. Sempre bom ter pregador, gente. Adoro. Ai, mas isso aqui eu lembro também. De roupa. Várias coisinhas. De sorvete. A dona de casa que sabe tudo. Ah, isso daqui. Minha sogra falou que eu ia precisar. Que é um medidor. Né? De vários tamanhos. Ela falou. Eu confiei. Porque eu fui ver esses vídeos no YouTube. E falaram que é sempre bom a gente fazer a lista com alguém que... E os panos de casa. Ai, que gracinha. Panos de prato. Ai, com biquinho de crochê. Que fofo. Que lindo. Planela. Uhum. 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 Muito importante. Que eu não ganhei no outro. Na verdade, eu não pedi no outro chá que eu esqueci. E também esses aqui que limpam. Nossa, muito bom. É bom, amiga, né? Dona de casa. Vamos lá. Mais, 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 mais. Tá acabando, gente. Vamos ver esse lado. Estamos em quase 10 minutos. Acho que vai dar. Ai, que embule. Eu vou abrir pra vocês verem. Olha que fofinho. Ai, que bonitinho. Eu acho tão bonitinho. Olha que lindo. Ai, que fofo. Ai, que lindo. Já pensou, amiga, você não era na minha casa no chá da tarde? Eu vou tomar. Amiga, você quer tomar uma xícara de café? Ai, que fofinho. Esse aqui eu achei um amor também. A minha sogra, na hora que viu, o olho dela até brilhou. Porque ela falou, nossa, que tamanho ótimo. Pra dois é excelente. Nossa, olha. Tadinha. Depois que eu casar, eu compro pra ela. Ai, não sei por que eu tô tentando me brilhar. Não precisa mais. Tcharam. E? Menino, você tá no silêncio? Ah, né? O que tá acontecendo? Futebol. Futebol. Ah, isso aqui. Pra botar sangue no pó. Cara, isso aqui é muito bom. Isso, o pessoal falou. Porque fala que a caixa molha e vai destruir isso aqui. A caixa vai ficando úmida. Vai ficando úmida. Nossa, gente, olha aí. E fora que é muito mais bonito. É, é muito mais bonito. Quando você pensou que isso aqui ia dar valor pra um porta-savão em pó. Agora eu estou dando valor pra um pau e um pão em pó. Aham. Mais um, mais um. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. Ah, gostei, hein? Gostei, hein? Oh! Potes. Muito bom, muito útil. Vários também não, vários potes. Tchan, tchan. Mais um. Não. Olha. Espera. Nossa, eu querendo aqui conversar com a minha amiga sobre outros assuntos, mas eu não posso, porque eu tô filmando. Querendo fofocar, gente. Ai, ai, porque a gente acabou de sair do chá, né? Então a gente tem muitos assuntos, né? Mas teremos tempo. Olha que lindo. Eu lembro que vermelho é uma cor que eu não me opus, entendeu? Porque eu acho que... Não, mas... Não, mas eu não me opus, entendeu? Ah, acho que vermelho é caro. Porque nem todas as cores de tudo tinha na loja, sabe, gente? Então eu falei, ah, acho que se tiver um vermelho no meio disso tudo, não vai contrastar tão. Olha que lindo. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Eu sempre vejo isso aqui em uma cesta, essas coisas. Eu falo, meu Deus, será que eu tô conseguindo ver isso? O que será? Olha, uma cesta. Eu tava pensando, o que que era isso? Uma cesta de banheiro. Que lindo. Olha que lindo. E aquele de sabonete líquido. Que lindo. Tá no papelão. É, combinou. É mesmo, amiga. Ó. Aqui. Né? Assim. Ai, que chique. Diz pra mim também, se vocês não viram o vídeo do primeiro chá, eu vou deixar aqui linkado, tá, gente? E aí vocês dizem qual que vocês estão gostando mais. Do que eu ganhei no meu chá de panela. Que eu fiz com nista de papel. Ou se eu... O que eu ganhei nesse chá aqui. Porta frio de duplo. Não vou abrir não, tá, gente? Tá tão bonitinho aqui na caixa. É, deixa ele assim. Olha que lindo. Aqui dá pra ver melhor. O presunto e o queijo. Muito útil também. Certas coisas que a gente nem lembra, né? Olha. Ai, gente. Sabe isso aqui? Isso aqui eu não sei o que é. É o que que eu senti? É batom. O que que é isso? Precisa deixar pendurado assim só pra levantar. Acho que é, né? Eu tento como muito. Isso aqui eu achei lindo. É de patchwork. Achei lindo. Ai, gente, eu achei lindo. Eu acho muito bonito essas coisas de... de artesanato. Eu gosto de fazer também, então eu acho muito bonito. Depois eu vou embrulhar até direitinho, tá, gente? Tá pronto demorar aqui no vídeo. Ai, Deus. Temos... Estamos em quase 15 minutos. Tenho 10 minutos com você. Vamos lá. Um, outra jarra. Muito bonita. Não vai faltar água lá em casa, hein? Pode vir. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais fregador. Eu coloquei bastante fregador mesmo, gente, tá? Que dizem que certas coisas não tem problema você ganhar mais de um. Fregador, pano de prato, né? Então, a gente coloca várias vezes. Ai, amiga, eu tenho que fazer isso aqui. É muito bonito. Então, pode entrar. Estou vendo o garrafo na porta? Estou vendo coisas. Ai, gente, outro... Outro tipo de jogo americano. Olha que lindo. Amor é o melhor ingrediente de todos. Olha, que fofo. 4. Ai, esse churubom de novinho. Ai, que lindo. Quando você for lá, eu vou botar esse. Ah, o outro também é bonito, né? Vou botar esse com bulha. E eu sou sonhadora. Eu sou super feita. E o mel. E o mel. Fala aí, Laís, esse mel que você acertou. Ai, amiga. Isso aqui, eu já sei que nem até quem foi me mandar um beijo, tá, Lili? Que é uma garrafa térmica, não é? Ela falou, eu vou te dar uma garrafa térmica. Eu te dei uma garrafa térmica, se tiver algum problema. Até mais que eu tô com algum problema com essa daqui, né? Com essa coisa bonita. Obrigada, Lili. A única coisa que eu tenho que recomendar no churubom de panela é isso. Porque a gente não sabe que é o meu churubom de panela. Vamos abrir esse aqui, que esse aqui eu não sei que se é. Não, mas antes, a minha amiga aqui abriu mais forma de gelo. No meu primeiro churubom de panela eu esqueci totalmente de forma de gelo. Por quê? Porque eu não gosto muito de gelo. Mas eu não vou casar sozinha, né, gente? Eu tenho um marido e o meu marido, meu futuro marido. Ele gosta muito de gelo. Então eu falei, gente, forma de gelo, forma de gelo, forma de gelo. Estamos aqui com forma de gelo. Muito feliz, aliás. Ele vai adorar quando ele ver essa forma de gelo. Ai, a Laís e minha produção tá aqui e falou que eu tenho que abrir. Mesmo eu vendo tudo que tá aqui. Eu falei, por quê? Ela falou, ó, por quê sim. Porque eu não sei tudo que tem aqui. Então, eu acho que esse aqui é pra detergente. Esse aqui é pra esponja. Né? Sabão. Não. Sabão em barra. Ah, sabão em barra. Entendeu? E aqui é o quê? Lixinho de pia. É um lixo de pia. Muito bem. Muito bem. Ai, gente, uma pá. Eu acho tão bonito. Uma pá que pá linda. Que pá linda. Que pá linda. E o... Lixo de chão, assim, pra ficar na cozinha, né? Na área de serviço. Na área de serviço. Ah, eu acho... Quanto faz. Quando você quiser. Ah, eu aperto e levanto. Lixo seu, aquela. Eu acho legal lixo na cozinha. Não acho anti-higiênico, não. É porque já vai ter um lapinho. É. Depende. Tá mais só coisinha. É. Eu acho legal lixo. Mas então, gente. É isso o vídeo. Vou ficar aqui. Vou ter um tempo pra pensar. Vou ficar lá no desafio. Então, foi. Se vocês gostaram do presente, fala pra mim. Se vocês gostaram desse vídeo. Gostei que não ficou muito grande. Estamos encerrando em quase 19 minutos. E é isso aí. É... Eu gosto muito de chá. Nem tanto pelo presente, né, gente? É claro que a gente ganha essas coisas. É muito legal. Mas porque é um momento... Ah, é um momento tão gostoso, sabe? Porque tá todo mundo naquela vibe. Todo mundo querendo compartilhar com você. Todo mundo torcendo pelo casal, pelo amor. E é isso. Tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo. Se inscreva no canal. Se gostou, dá um like pra mim. Tá bom? E sempre vai ter um vídeo por aqui. Lembrando que estamos na hashtag vovaicasar. Preparando casamento. Então, se quiser saber as próximas coisas que vai acontecer. Não deixe de se inscrever e acompanhar. Um beijo. Tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.